1º de fevereiro de 2020, paciente pós-operatório, reconstrução do tendão quadricipital da coxa direita. O paciente sofreu em 9 de novembro de 2020, uma queda da própria altura após trauma no piso da rua, no qual havia um certo desnível. Esse desnível levou a uma queda dele da própria altura com a ruptura do tendão quadricipital devido a essa contração exacerbada dessa musculatura. No momento da queda, o paciente realizou a cirurgia de reconstrução do tendão quadricipital dois dias após, no dia 11 de novembro, o qual após a cirurgia permaneceu com uma imobilização gessada, mais uso de medicações até o seu retorno com o médico, no qual, em 11 de dezembro, o paciente começou a relatar certas complicações, dificuldade para respirar, dor no corpo, no qual procurar seu médico, o qual já tinha trocado até, foi diagnosticado embolia pulmonar. O paciente, até o momento, ele realiza o tratamento com medicações anticoagulantes e no dia 14 de dezembro, ele mesmo arrancou o gesso, porque já sentia que a perna já tinha desinchado e o gesso já estava muito desconfortável para ele, estava sampando lá na perna dele. Enfim, atualmente o paciente se queixa de claudicação, ou seja, um leve mancar para caminhar ao descarregar o peso no membro inferior direito, devido à insegurança que ele tem, à fraqueza muscular, à inibição artrogênica do quadríceps. Esse paciente também relata dor na região infrapatelar direita, principalmente aos esforços de agachar, subir e descer escada, à extensão terminal do joelho, em cadeia cinemática aberta. E também, como consequela da embolia, ele sente dor na região dos arcos costais posteriores, à direita, ao inspirar profundamente, entre outras peixes. Apresentação da marcha. Repara que o paciente acaba deslocando no momento de descarregar o peso do membro inferior direito, ele acaba deslocando o seu centro de gravidade ipsilateral, do mesmo lado da perna lesionado, pode voltar para a gentileza. Ele pendula mais o tronco para o lado direito. Aí, já por uma insuficiência, já, insculatura de glúteo médio, a fraqueza de quadríceps. Então, ele já criou estratégias para sua deambulação. Hoje, 1º de fevereiro de 2020, avaliação e história clínica. Em inspeção, nós temos aqui a cicatriz na região do tendão quadricepital. Pode esticar aqui um pouquinho? Coloca aqui. Pode relaxar bem. Tem dor, desconforto aqui? Não? Então, a extensão aqui da cicatriz, em qual a gente não tem aderência. Mas uma cicatriz bem extensa para a reconstrução desse tendão. Do jeito que você está, faz força para esticar a perna para frente. Ok? Sustenta, eu vou dar resistência. Mantém. Ok? Uma certa fasciculação aí da musculatura, né? Inibida devido ao processo pós-operatório. Ok. A gente vai agora dar sequência para o exame físico. Para a gente ver como é que está as amplitudes de movimento. Para a gente traçar uma conduta pertinente às suas necessidades. Ok. 30 de março de 2021, 17ª sessão de fisioterapia, pós-operatório, ruptura do tendão quadricepital da coxa direita, reavaliação, marcha. Pode vir, por favor. Pode passar pela na frente. Como é que está aí, Cílio? Tranquilo? A viradinha já está melhor. A gente vê que não tem mais tanta compensação, né? Já não tem aquela compensação toda do tronco. Já deposita carga. Pode ir até ali embaixo. Você vai vir agora num ritmo um pouquinho mais acelerado. Tá, Cílio? Pode ver. Isso. Excelente. É uma marcha normalizada. Pode ver. Excelente. 30 de março de 2021, 17ª sessão de fisioterapia. Você vai vir agora num ahnk. Então, 30 de março de 2021, 17ª sessão de fisioterapia. A gente vai vir agora num K sobretudo. 8ª, campão deédito e mistura de Tamar em siro o filho do meio daChristma. Obrigado.